A Proctogastro Clínica foi inaugurada no último 25 de maio e nós estamos aqui para saber maiores detalhes com o doutor Omar Férez, o doutor Gustavo Ribeiro de Oliveira, o doutor Eduardo Garcia Pacheco e o doutor José Joaquim Ribeiro da Rocha. Omar, eu cheguei aqui hoje, é clínica de primeiro mundo. Vocês falaram que igual a São Paulo, eu acho que está até um pouquinho acima. Bom, realmente nós ficamos muito satisfeitos com esse novo empreendimento. Temos aqui realmente uma área física bastante avantajada, uma área de primeiro mundo, com 2.400 metros, com dois pavimentos de estacionamento, uma cantina e para ter todo o conforto para o paciente, dois pavimentos de consultório e de salas específicas de exame. E o doutor Gustavo, o que tem a falar? É, a ideia da clínica é dar uma atenção completa na área digestiva, englobando tanto a parte de estongo, fígado, vesícula, intestino grosso, o ânus, toda, dá uma atenção completa. E com isso tem profissionais em todas essas áreas. Uma clínica completa que o paciente entre aqui e saia com o seu problema resolvido. E vocês aceitam todos os convênios? Esse acho que é um diferencial também da clínica, que nós nos preocupamos em unir as forças que a gente imagina que pudesse atender a todas as necessidades do paciente, né? Independente do convênio que ele tem. E o doutor Ribeiro, o doutor Omar, eles entraram com o terreno e a ideia? Foi mais ou menos isso. Brilhou uma vontade de fazer uma clínica mais completa, acho que isso faltava aqui na cidade. Existem muitos profissionais com habilidade e perícia na área de sistema digestório. E eu e o Omar tentamos conversar com alguns colegas que já tem uma boa afinidade conosco e tem toda uma especialidade pregressa já bem conhecida e montamos esse grupo. É, eu vi estacionamento, uma cantina com um cafezinho gostoso, tudo isso, Omar, o que mais? A cantina é interessante, tem até um cardápio especial que uma nutricionista fez, tem suco para constipação, suco para diarreia. A gente tentou fazer assim um cardápio interessante e ligado ao aparelho digestivo. Acho que outro diferencial, o Ribeiro comentou do ultrassom, vale a pena falar que a endoscopia digestiva e a colonoscopia, ou seja, todo tubo digestivo, são dois diferenciais. São exames importantes, tanto na prevenção das doenças malignas, como para o acompanhamento da maioria das doenças tubo digestivo. A clínica reuniu esse grupo de especialistas justamente para oferecer vários exames pertinentes ao aparelho digestório. Então, além da endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, que é a endoscopia baixa, nós temos também aqui a cápsula endoscópica, que é aquela em que se toma uma cápsula que fotografa o intestino todo. Temos aqui também uma tecnologia junto às endoscopias de fazer procedimentos terapêuticos e diagnósticos vários, inclusive a colocação de balão intragástrico. O grupo de fígado que trabalha aqui, na nossa presença está o Gustavo e o Pacheco, também e o grupo de gastroenterologia, se dedicam bastante à cirurgia de obesidade, à cirurgia bariátrica e a todas as cirurgias hepáticas. E se o paciente precisar operar, qualquer hospital? A grande maioria dos cirurgiões aqui é credenciado a quase todos os hospitais da cidade. Então, a depender do convênio que ele é possível de ser atendido no hospital, o médico se desloca até lá para fazer a cirurgia, se for o caso. E vocês estão vendo aí as imagens do dia do Coquetel, que superou as expectativas. Ah, nós ficamos muito satisfeitos, o que encheu, Nilson, os dois andares, muita gente, nossos antigos professores, colegas, todo mundo prestigiando, nós ficamos muito satisfeitos. Vamos deixar o endereço, o telefone. O endereço é Rua Eliseu Guilherme, número 9, telefone 35194444. Música 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 Música